E aí seus selvagens, vem aqui comigo que leopardo porreta Ele viu ali três porcos e espinhos e quis nem saber, cara Se jogou com tudo pra cima de um deles e conseguiu pegar Conseguiu abater Os outros dois fugiram E claro que esse leopardo se lascou um pouco, se furou Mas conseguiu o que queria, que é o seu tão suado almoço Infelizmente esse vídeo aqui é muito curto Mas eu tenho outro que vou mostrar pra vocês Como o leopardo é malandro na hora de caçar porco e espinho O porco e espinho estava ali na rodagem, na pista E estava sendo perseguido por esse leopardo já há algum tempo Dá pra ver que o porco e espinho está na defensiva Além disso já tem sinais da luta deles por ali E é isso, o leopardo está atacando Mas está levando umas boas espetadas na pata E vejam como o leopardo é um felino malandrão Ele vai por ali de boa, dá uma deitada Tenta meter a pata ali por baixo Escapar dos espinhos e com a garra aí machucando Sua presa É só que nessa aí, às vezes ele termina Machucando a própria pata Mas fazer o que, né? Ossos do ofício E é aquela coisa, né gente? É que o animal aí, no caso, ele não está com Não achou nada melhor pra caçar Por isso que ele está desesperado, faminto Tentando predar essa criatura aí E esses porcos espinho africano são grandes, né? E bonitos, eu acho esse animal muito bonito Dá pra ver que ele já está ferido E olha que leopardo danado Agora pegou Agora pegou, enganchou ali Agora foi, de um jeito ou de outro foi A adrenalina do leopardo também não deve estar nada baixa Bora vai Chegou Agora Ganhou o almoço Um almoço bem espinhudo Mais espinhudo que traíra Da hora E não sei se todos vocês sabem Mas esses espinhos aí São nada mais, nada menos Do que pelos endurecidos Que se soltam Se desprendem muito fácil Do porco espinho Quando entra em contato com a pele Esses pelos aí funcionam Mais ou menos assim como arpões Assim, ó Tá vendo? Como se fosse arpões Aí uma vez que entra em contato com a pele Gruda-se Se desprende do porco espinho E você pra soltar ele Dá um trabalho pra tirar ele da pele Não é à toa que muitos predadores evitam Se meter com esses bichinhos aí Mas não esse leopardo Ele estava faminto Determinado E conseguiu predar o O porco espinho Aí, ó Nessa outra câmera aí, ó Bicho todo lascado, véi Lascou a boca Será que valeu a pena? Vai dar trabalho aí comer Mas Há fome, né? Há fome que Que faz a criatura Se meter numa dessa Tentando aí Ver como é que Que come Coitado com a boca furada E pra soltar isso, hein? E pra soltar Ele vai mordendo os que Consegue E tirando do corpo, mas Olha aquele ali Quase pega no olho Como é que ele vai tirar aquele? É, o negócio é complicado E é isso, pessoal O vídeo termina por aí Mas bem interessante de ver A determinação do leopardo E a defesa espinhuda Do porco espinho Ah, e só pra lembrar vocês Diferente desse bichinho aí O botão do like Do curtir Do gostei Não tem espinho Então Pode meter o dedo Sem dó Tchau 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 Obrigado.